Quando observamos a Lua um pouquinho mais de perto, a primeira coisa que a maioria das pessoas observam é a imensa população de crateras de impacto na superfície. É impressionante como nosso satélite natural é incrivelmente marcado por um passado violento de grandes impactos que transformaram toda a sua superfície. Por conta disso, a Lua é verdadeiramente uma cápsula do mesmo tempo da formação do sistema solar praticamente intocada e ali podemos encontrar muitas questões importantes que cercam a história do nosso próprio satélite natural. Entre todas as crateras de impactos visíveis, uma delas chama a atenção e é a Tico, localizada bem no hemisfério sul lunar. No vídeo de hoje, vamos viajar até a Lua para investigar a maior cratera visível no lado lunar virado para a Terra. Graças a sondas espaciais como o próprio orbitador LRO da NASA, a Lua já foi e ainda é mapeada com resolução recorde usando tecnologia de ponta. A proximidade do nosso satélite natural é outra coisa que ajuda bastante, pois não precisamos nos deslocar vários milhões de quilômetros para alcançar a nossa companheira orbital. Sendo assim, estudos recentes já dizem que a Lua pode ter mais de 100 mil crateras espalhadas pela sua superfície, o que demonstra que o satélite natural sofreu muitas transformações indiretas por essas grandes rochas espaciais atingindo o solo a milhares de quilômetros por hora. Em outras palavras, a Lua nem sempre foi do jeito que é hoje e esses bombardeios cósmicos transformaram a face lunar ao longo da história. Tanto que se você pudesse observar a Lua milhões de anos atrás e comparasse com ela atualmente, certamente várias diferenças seriam bem notáveis. Entre todas essas milhares de crateras, algumas ganham maior notabilidade pelo seu tamanho e eu posso citar alguns exemplos aqui, como é o caso da cratera de Copérnicos com seus 96 quilômetros de diâmetro ou até mesmo a gigantesca cratera de Clávios e seu diâmetro de aproximadamente 230 quilômetros. Ainda assim, a maior cratera de todas tem 2.500 quilômetros e fica no extremo sul lunar, mas não chega a ser visível por telescópios. Todas essas formações revelam um passado conturbado em um corpo celeste que não conta com a vantagem de ter um invólucro de gás para barrar os maiores asteroides, que eventualmente entram em seu caminho. De fato, quando tratamos de asteroides muito grandes, de vários quilômetros de diâmetro, a atmosfera se torna quase inútil para detê-los, mas pelo menos com o ar presente, os asteroides menores são vaporizados e evita a criação de crateras menores. O próprio planeta Terra possui algumas crateras de impacto, claro que não na mesma proporção que a Lua, mas algumas ainda permanecem bem preservadas mesmo após vários milhões de anos. E o interessante é que não há nada de especial em nosso planeta não ser tão marcado assim, pois isso só é uma realidade porque o nosso planeta tem uma atmosfera muito densa e que ele é vivo de diversas maneiras, com processos geológicos e climáticos. As rochas espaciais não escolheram a Lua especialmente para impactar durante a história. Lá só existem muitas crateras por conta de que não existem fatores secundários que apagam as crateras aqui na Terra. Mas calma que isso não quer dizer que a superfície lunar é imutável o tempo todo, mas existe uma coisa chamada erosão espacial, que causa algo parecido com o que vemos aqui na Terra. Mas se trata de um processo bem mais lento, afinal, para que esse tipo de erosão aconteça, é necessário milhares de anos de bombardeio da radiação solar, raios cósmicos ou impactos de micrometeoritos, para que então cause alguma diferença visível. Então, agora está mais do que óbvio que as crateras lunares podem contar muito sobre a história da Lua e da próxima vez que você for observar o satélite natural, fique atento nos pequenos detalhes e formas que tais crateras possuem. Mas há uma em especial que chama muito a atenção e é até a mais mais visível da Terra, é a cratera de Tico, localizada bem no hemisfério sul lunar. Apesar de realmente termos outras ainda maiores e que já falamos anteriormente, a cratera de Tico é considerada a maior cratera visível da Terra e, dependendo da ocasião, é possível observá-la até sem o auxílio de equipamentos óticos. Exatamente, apesar de Tico ter 86 km de diâmetro, ela não é a maior cratera da superfície lunar, muito menos do lado visível da Terra. Quando falamos que a cratera se trata da maior visível, isso nos remete apenas em uma questão de visibilidade, pois outras acabam sendo dezenas de quilômetros maiores, mas são complicadas de serem localizadas. A vantagem de Tico é puramente observacional e sua história também impressiona demais. Primeiramente, temos que considerar que Tico vai muito além de uma simples cratera, pois as análises realizadas com o solo recuperado dos raios da cratera lá durante a missão Apolo 17 revelam que estamos lidando com um impacto muito recente na história do satélite natural. A cratera então foi datada em apenas 108 milhões de anos de idade e certamente foi causada por um grande corpo celeste na ordem de 10 km de diâmetro. Um evento esse que pode ser até comparado ao impacto que extinguiu os dinossauros. E, pasmem, há quem defenda que esse asteroide que causou a cratera de Tico é da mesma família que causou o impacto que desencadeou a extinção dos dinossauros. Eles são chamados de asteroides Batistina e a ideia foi levantada por conta da idade da cratera, mas como a composição do impactador que causou Tico ainda é desconhecida, de fato, não há como dizer se estamos falando do mesmo asteroide. Hoje, já existem astrônomos anos desconsiderando a hipótese porque um observatório espacial da NASA descobriu que tal família de asteroides que tem o mesmo corpo parental foi formado pela desintegração de um asteroide maior vários milhões de anos depois do surgimento da cratera de Tico. Tendo uma origem ainda muito incerta, Tico não deixa de ser impressionante com seu grande sistema de raios que emerge a partir da grande cratera principal, devido ao ambiente da lua sem atmosfera e sua idade jovem, todas as unhas ainda permanecem muito bem conservadas e algumas se estendem a mais de 1500 quilômetros de distância. Esses raios se formam por conta da matéria espalhada no momento do impacto em todas as direções e a energia cinética se converte em calor fazendo rigolito lunar, ou seja, a areia da lua vitrificada nessas lindas estruturas. Acontece que a própria erosão espacial pode apagar os raios, mas temos a sorte de vermos a cratera de Tico tão jovem e com esses padrões muito bem preservados. O impacto da cratera também gerou um fundo de 4.800 metros de profundidade e o pico central com quase 2 quilômetros de altura. Isso acontece por um fenômeno interessante em impactos muito energéticos, quando a matéria do subsolo sofre com a energia do impacto e ricocheteia para fora, da mesma forma que um pouco de água volta sempre que jogamos algo dentro dela. Sendo assim, mesmo que você fosse para o alto desse pico, não daria para ver o solo por fora da cratera, porque as paredes dela são bem maiores. E bom, para você observar a cratera de Tico aqui da Terra é ainda mais fácil e se você tiver um telescópio ou até mesmo um binóculos, já facilita bastante. Na próxima vez que você for olhar a Lua, lembre-se de toda essa história que envolve uma das crateras mais evidentes do nosso satélite natural. A cratera de Tico pode ser enorme, mas também nos diz muito sobre a história da nossa própria Lua. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!